Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Linda Vaidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse produtinho aqui, esse delineador em gel da Ruby Kisses e eu espero muito que vocês gostem. Então gente, eu estava muito afim de testar esse produtinho aqui da Ruby Kisses, né, que é esse delineador em gel, que é o Intense 24 Horas, que é o da linha, que eu falo que é da linha profissional. Mas antes de começar a falar com vocês sobre esse produto, vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, sejam muito bem-vindos e já deixa seu gostei pra mim também, tá bom? Eu paguei, gente, R$25 nesse delineador em gel. Olha o tamanho dele, vem bastante produto e eu estou amando, já falo pra vocês que eu estou amando usar esse produto. Ele fala que é 24 horas, a tampa caiu. Ele fala que é 24 horas, mas eu nunca fiquei com ele 24 horas, né, mas ele dura bastante e ele não carimba a pálpebra, né, eu acabei de usar ele, eu vou mostrar aí pra vocês no tequizinho, eu passando ele no meu olho e ele não carimba a pálpebra, gente, fica maravilhoso, fica no lugar, ele é um pretinho bem bom, sabe? Ele é maravilhoso, ó, só colocar aqui na minha mão pra mostrar com mais detalhes pra vocês, ó. Olha como ele desliza, ele desliza muito bem, ó. Deu um pretinho, um preto bem intenso. Ele ajuda, sabe, no traçado do seu delineado. Deixa eu pegar a tampinha aqui. Ele ajuda no traçado, no traço do seu delineado, na hora que você vai traçar seu traço, ele desliza muito bem e obedece o comando da sua mão. Ele é maravilhoso. Então, eu só tenho elogios pra esse produto. Na verdade, eu tô viciando em todos os produtos da Rubikissis. São produtos de qualidade, produtos com valor super honesto, assim, valor super justo, porque é um valor que eu acho que compensa o investimento nos produtos, né? Como eu já mostrei pra vocês aí no canal, várias resenhas de outros produtos da Rubikissis e eu tô amando essa linha da Rubikissis de maquiagem. Então, se você por acaso tá procurando por um produto que seja de qualidade, que seja... Ele não é tão baratinho assim, né? R$25, tem delineadores em gel mais barato que ele. Então, se você tá pensando em testar esse delineador em gel da Rubikissis, você não vai se arrepender, você não vai jogar seu dinheiro fora, tá bom? Esse é o intuito, né? Das resenhas aqui do canal. A minha experiência, compartilhar com vocês a minha experiência com os produtos que eu venho usando e eu venho falar pra vocês se vale a pena ou não comprar. E na minha opinião, ele super vale a pena, você não vai perder seu dinheiro, você não vai jogar seu dinheiro fora. E se por acaso você tá começando a fazer o seu delineado, ele é super bom, porque ele vai te ajudar pra você treinar no traço, porque ele desliza muito bem e ele obedece o comando da sua mão com muita facilidade. Usa um pincelzinho chanfrado, né? Aqueles pincéis que são cortados na diagonal, que ele ajuda. Eu já fiz um vídeo de delineado aqui no canal, você pode conferir as dicas que eu dei pra vocês. E com essa duplinha aqui, é maravilhosa pra você fazer um delineado perfeito, que não vai carimbar, que não vai borrar e vai durar muito. Ele fala que dura 24 horas, como eu já falei pra vocês, eu não testei ele 24 horas em mim, mas ele super durou e ele não saiu feio, ele não carimbou a minha pálpebra. Só elogios pra esse delineador em gel da Rubikis, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha partilhinha rápida aqui com vocês. Comenta aqui embaixo pra mim, se por acaso vocês já usaram esse produto, qual foi a experiência de vocês. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!